Ah galera, eu confesso pra vocês que eu nunca imaginei que um dia eu ia gravar esse vídeo pra vocês, mano Mas sim, é verdade, é exatamente isso que vocês estão vendo na thumbnail, no título A gente tem uma nova, pelo jeito, melhor SMT dessa temporada Só que não é qualquer SMT, galera Se fosse outra SMT, tudo bem No momento e tal, procuro Mas é uma SMT que sempre foi criticada Todo mundo chamando ela de ruim, horrível, pior SMT do jogo Mas que nessa cida aqui, ela vai provar pra todo mundo Ela sempre foi boa Que é a famosinha Chico, meu parceiro Sim, mano, a Chico levou um buff E tem muito pro player falando que ela entrou no meta Inclusive, a classe que eu vou estar usando hoje É a classe do moço do Minhal Que é um dos melhores SMT do Brasil, de quadro bairro E ele mesmo tá falando que é uma arma que entrou no meta Ele tá usando em screen, em CW com essa arminha aqui Player T1 Então, mano, se o Minhal tá falando Tá falado, meu parceiro Já copia essa carazinha aqui Mas qual foi o buff dela, galera? O que que transformou ela no meta, meu parceiro? Primeiro, só queria lembrar que eu sempre falei que ela era boa Quer dizer, sempre estaria mentindo Porque lá no começo, bem lá atrás, ela era realmente ruim Ela era terrível, tá ligado? Só que nas últimas temporadas, ela já tava boa Ela já era uma SMT utilizável Porque ela foi recebendo uns buffzinhos ali A atividade da um buff ali, um buff aqui Só que nessa cida, eles aceitaram mais ainda no buff Foi, ó, vamos clicar aqui, ó, nessa balança E o buff que dela, ela foi apenas um Mas é um buff perfeito que foi no multiplicador de dano Na cintura De 1.05, foi pra 1.3 Parece pouco, Pô, Lug, nada a ver, pouquinho Nossa, que buffzinho Mano, 1.05 pra 1.3 Vocês vão ver que ela vai tá deletando, ó Muito mais rápido, irmão Se fosse ali um multiplicador de dano na perna No braço, talvez não mudaria tanto Mas como foi nessa região aqui Irmão, vocês vão ver que vai fazer diferença Essa bagaça aqui também, mano É aquilo Ela já tava boa antes Lógico, não era melhor que uma Fennec da vida Uma Shoot Blaze Só que ela já tava boa Então esse buffzinho vai deixar ela ainda melhor E, mano, vamos parar de olheir Porque ainda não joguei com ela Vai ser a primeira vez Queria agradecer também ao Zain Que foi ele que me avisou Que o Mihawk tava jogando com ela Eu não imaginava isso Tá ligado? Eu fui saber através dele Então obrigado, Zain Fez a boa aí Por ter me mandado o código também Da classe do Mihawk, tá ligado? E parça, vambora Ver aí se realmente a Chicozinha É a nova melhor CMT do código Bion Ou não, manos Manos, olha como sou Zicato, irmão Só porque é a primeira vez Que eu vou jogar de Chico nessa temporada Eu caio contra o Meg Contra o Rafa Contra... Mano Vambora, meu parceiro Vamos tentar assim mesmo, irmão Let it go, let it go Mano, vou fazer full pitch aí, irmão Eu quero ver deletada a Chicozinha, mano Calma Já vou pro Merin daquele jeito Ah, o Meg já veio Ixi, o Meg puxou o Fennec, hein Megzinho vai jogar de Fennec, parceiro Tem que ficar esperto Vamos, tio Entra nesse ponto aí Calma Voltou, morreu Tá sozinho pra cá não, filho Conta, conta, gente Faz a boa pra nós Nossa, o cara tava cravadinho no Araújo, mano Filha da mãe Profezinho pra nós O Rafa salvou o amigo dele Moleque Esse é amigo de verdade, parceiro Tá aí, cima, tá aí, cima Vem comigo Ah, vou ter aquele top de cria Já vou botar sendo a próxima Certeza que até alguém passa, mano Toma Tá Tá deletando Não, não Meu Deus Tem meus dois Ih Feita a Chicozinha, filho Vambora Eu já gostei, já gostei, mano Ah, filha da mãe, velho O cara agachou ali, mano É como eu ia dizer É pior que Nas últimas temporais Já curti a Chicozinha, tá ligado, mano Já gravei alguns vídeos pra vocês Mas eu vou ter que pegar Meu Deus, cara O moleque é o Flash, mano Que isso Toma Cara top Cara top Cara de todo lugar Pra cá não, pauzinho Interesse, pô, time É, serei obrigado a fazer FUBJ, galera Boa Moleque, mano Joguei muito, joguei muito, joguei muito Tem que rotacionar, time Pega o ânculo Pega o ânculo, velho Bora que eu tô pegando o dinheiro, meu parceiro Primeiro do dia Tô skatando ainda Não, mas os caras pegaram o ânculo, né, velho Não Eu pensei que o trofe Não ia pegar Tava mó longe Do trofe, irmão Vai lá, você primeiro, mano Vai, bagunça Vai, bagunça Avança Ah, meia Que isso, mano É, essa daqui vai ser difícil ganhar A grana Meu time não tá conseguindo avançar, mano Um, pelo menos, eu matei do ponto, velho Só tem um cara no ponto Ah, já era, já era, já era Pessoal morrendo de medo dos próprios, pô Eu morri, eu morri, já era Ah, ele já veio no pré-file Jogou muito, jogou muito Tem que pegar Tem que pegar o próximo, mano Bora pro próximo, bora pro próximo Calma, mano Eu vi Não Cara, muito bom, mano Toma Toma também Nossa, rapaz Olha esse rapaz, safado, mano Olha, cravou ali Não saiu mais, mano Safado Cara, tô com 17 kills, mano Tão bem demais, irmão Quase levei o Mag, mano Já veio no pré-file Boxou meio três vezes pro Mag, mano Tá bom Toma Dois caras O Rato puxou o R9 Pra cá não, Rafa Cara, olha isso Que bizarro, mano Meu time nem tenta pegar ponto, mano Que doideira é essa, guerreiros Nem videou, nem videou, nem videou Nem videou Oxe Moleque lá em cima Determinou o Juninho Essa playzinha aqui não vai valer não, mano Só for pra não esquentar Essa aqui não vai valer não, parceiro Eu vi, tá Vou ver aquele cara pulando ali, mano Finge que eu não vi Cai no pré-file, toma Olha lá, tô respeito Sozinho no ponto Toma Ah, o Rafa já sabia que tava aqui, mano Queira da mãe GG, mano Pior que eu tô jogando bem pra caramba, mano Vai pro outro, vai pro outro time Já era, já era, já era, já era, já era Mano Eu poderia coitar essa partida aqui, tá ligado? Mas, irmão Contra dois pro player Com o meu time não pegando ponto Jogamos bem pra caramba, cê é louco? Nem foi só por causa dos dois pro players, tá ligado? Foi por causa também do time dos caras O time deles tava pegando ponto Além de ter os dois pro players Jogando e provavelmente fica, ó O time deles tava jogando muito bem Pegando ponto, atacionando, tá ligado? Ah, o contrário do meu time Olha isso Os caras pegaram 19 segundos 18, 17, 19 segundos Peguei quase um minuto de ponto Aí sem quebra, tinha um activismo Tem que ser o mais matchmaker aí, parceiro Não, vamos mais uma Essa aqui não valeu, não Essa aqui só foi pra gente provar Que realmente o bagulho tá bom Mano, eu consegui trocar a conta pro player Tá na vida De chicozinho, irmão O bagulho tá realmente diferenciado Vamos mais uma, mais uma Ó, mano, mais um mapinha pequeno No, parceiro Chute walls Eu queria que caísse um mapa maior Tá ligado? Pra gente ver Ela um pouquinho mais distante ali Mas chute walls Dá pra Dá pra gente jogar também, meu parceiro Vambora, vambora, filho E, mano, o bom é que parece Que não tem nenhum próprio Era do teu lado, parça Ixi, o cara O cara se matou, irmão Aí você me queda, parceiro Cadê os caras? Cadê os caras? Bom, mano Uma coisa que Que eu percebi logo de cara Que eu esqueci pra falar pra vocês É a sambada Olha isso aqui Mano, olha a velocidade Dessa arminha aqui pra sambar Pra você Pra você ir pra direita e esquerda Olha isso, mano É por isso que os próprios Eu acho que vão começar a utilizar ela, mano Um, porque ela tá com dano bom E por causa dessa sambada A sambada faz total diferença Inclusive no competitivo, mano Para que não, parceiro Roubar um aqui O pé terminou o vivo Bora Segura, segura Ah, o cara veio pelo pé Velho Filha da mãe, mano Levou dois dentro do pilantra, parça Pô, terra Tô, terra, time Pô, carinha, irmão Poxa, o cara lá pra ele Tô, amigo Mano Eu não entendi Que o cara na frente De uma amiga, né Que isso, parceiro Torceira contra o pancresso, mano Tá aqui, tá aqui, tá aqui Calma Colocou a morte, irmão Não, tem que ir próximo já, time Vou dar certo, vou dar certo Vou dar certo, mano Siga meus bons Siga meus bons aí Já tem cara aqui Que isso, parça Ah, o cara veio pelas costas Aí não, mano Deixaram o cara estricar E ainda pegaram o ponto Ah não, bobo Timo segurou, timo segurou, velho Calma Pra cá no Sub-Zero Meado Ih, meteu o pé Vai dar volta Ai não, parceiro Mano, ela mata mais de Mais de Longe do que de perto, irmão Olha isso Boa Ah, ele meteu o chadão Meteu o chadão Pô, Sub-Zero Ele sai da terra, mano Ele surge do nada Eu pude atirar Matei Acontece, time Acontece Coitamento Daquele jeitinho Não vejo Toma Caraca, moleque Os caras Tá espalhando do meu lado Mano, que é isso É muito caro, mano Tá meado Se voltar, mole Ele subiu o metal, mano Ih, parceiro Vai dar volta, não Pula o personagem Caraca, meu personagem É muito lento, mano Vou pular Ó, trofas aí pra você, parceiro Passou, morreu Peraí um pouquinho Peraí um pouquinho Calma Vou pegar os caras pelas costas Calma Calma Leveu todo mundo Vamos Parece que não tem ninguém sim, mano O cara tá muito gostosinho De jogar de Chico, velho De verdade, parceiro Eu sempre achei ela divertida Tá legal, mano Tem vários vídeos de prova No meu canal Pra vocês verem, velho Mas essa temporada aqui Ela tá melhor ainda, mano Porque agora você consegue Trocar contra os caras, parceiro Ah, levaram Pnei, 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 pnei Leveu, leveu O time comigo Tomeado Ah, tem caralho Mais direita O time levou Pra de virar, irmão Ah, o time roubou É muito Olha o time Olha o time Mano, olha isso aí Eu sou muito De cada Mas eu falo Quando ativa o operador Dá alguma coisa errada, mano Não é possível, parça Vou finalizar Deitando Ah, o cachorro vem de mim Caraca, cachorro em 2024 O que é isso? Todo mundo aqui Todo mundo aqui, velho Todo mundo, todo mundo 15 caras ali no ponto, mano Toma Bora, mata esse cara, irmão Boa, é isso Tem que ir próximo, tem que ir próximo, mano Se a gente perder esse ano O Kuring já era Que solão Tá muito meado, mano Muito meado E vou morrer Toma, trocar de operador Boa, time, é isso Não Era safado Mano Fizinha parte, velho Com você, time Tá geral vindo pra frente, velho Mata, mata Team, mata, team, mata Team boa Ah, ninguém quer ver no costa Muito estranho Sacarão Agora também sabia Que ia ver no costa, mano Eu tinha certeza Que ia ver no costa, irmão Só que o time segurou Trofa, trofa, trofa Ah, foot blade Caraca, foot blade Tá forte ainda, né, mano Switch zero Tem eu, né, parça Me vingando aquele cara Esse, elevei todo mundo Puta só no time Cara na malandragem aqui, velho Boa Boa char, irmão Aí o time Levou todo mundo Aqui Ih, irmão Você acha que eu não te ouvi? Azucar Vem por aí, irmão Calma GG GG o time Levou É isso Minha dação É, nossa É, nossa É, nossa GG Mano, foi muito rápido, hein Não, não Tem que ir mais, irmão Terei obrigado aí Mais uma presinha Minha parceira Tá muito gostoso De jogar com essa arma Caraca, o mais legal É aquilo lá que eu falei pra vocês A sambar a tela, mano Se vai jogando o analógico Pra direita e esquerda, velho Você samba muito, velho O cara erra muito De você por causa da velocidade Ele é muito rápido, mano Caraca, mano Fora agora A deletada dela Caraca, tem vezes que, mano Você deletara com um burst Tem vários momentos ali Que você consegue deletar o cara Com um burst só Tá legal, mano Não, vou mais uma aqui Não dá, mano Não posso sair com uma Apenas uma vitória Nesse vídeo aqui, irmão Fiz 26 skill Tá bom Não, vamos tentar jogar Um pouquinho mais Mais bonito agora, mano Vamos mais uma Bora, velho Essa ideia tem que ser vitória Meu parceiro Chute o Oz de novo Mano Eu vou meter o Shadow dessa vez, cara Na verdade Eu vou jogar o Shadow nessa bagaça aqui, irmão Tá, já veio todo mundo aqui Pelo menos ele veio um Pelo menos ele veio um, parceiro Porra, a gente tá pegando o ponto Não, já vou acionar por aqui, ó Toma É isso, é isso, é isso Com nós é assim Vê também não, parceiro Mano, vou dar a vida Vou dar a vida mesmo É competitivo Vou evitar Ih, não lembrou, irmão Tive que eu passar aqui, mano Foi mal Demorou muito pra matar, pô Foi culpa sua, foi culpa sua Já tá, não Eu vi, eu vi, eu vi Toma, tá bem daquele jeito Os caras devem estar pôs no cachecolzinho já Vambora Tá gravando O cara não contendo aqui, velho Você é louco? Eu vou ruxar bem melhor Tem que ruxar, mano Não tinha o cara aqui? Calma Aí já é loucura, né? Aí já é loucura Calma, nasce o dinheiro Corre, 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 corre Eu vi, eu vi, eu vi Aí já é loucura Mede o pé, mede o pé Mano, eu não morri numa vez ainda, parceiro Vamos jogar nasce o dinheiro Vai lá, vai lá, time Quase errei Boa, pelo menos matei Um pelo menos foi Cara, não morreu O moleque simplesmente não morreu Mas tomou a bala de alto É isso, galera Só porque eu passei uma Uma killzinha que eu pegaria o pé É isso Todo mundo me abre Boa Ah, filha da manha, mano Geral, velho Ele tá aqui, ó Não, ele já tá indo pro próximo Cara, esperto Tá saindo pra onde, mano? Tá indo pra onde, meu parceiro? Cravei, cravei, tipo Cara, não Fora também Segura, segura O time chegando Toma também Tô metendo o louco mesmo Não pegou Putz, passou do lado Do ouvido desse cara, mano O cara, ele Ele sentiu A bala passando do lado dele, velho Acontece, acontece, time Não para de pegar ponto, não Tá, nega, em cima Tô com medo de vir o cara a costa, mano Respeita, mano Aqui vai até na smoke, irmão Até na smoke, né, mata, parceiro Sabe, Cobi, ó Como o time é inimigo do BJ A galera não gosta de pegar ponto, mano Ah, não, não, não Tô pegando ponto agora Pelo menos agora tô pegando ponto Pelo menos um mil pra Deus, velho Boa, 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 boa Cara, em cima que eu tô ligado Ah, eu pensei que não ia conseguir matar eu, mano Fala que eu não tinha visão, velho O que era esse aqui? Pera aí um pouquinho, pera aí um pouquinho Vamos a isso Cara, aí, irmão, cuidado GG, o cara já levou a isso, mano O meu time é esperto, velho O time é esperto, o time é esperto Nossa, todo mundo aqui DH, velho Me deu só um tiro e morri, mano Nossa, eu vou pegar todo mundo pelas costas Pera aí um pouquinho Boa Não Meu, quase Pior que eu ouvi o passe dele, mano Eu ouvi o passe do Pilantra, velho Ó, um já quitou Ih, não pode quitar não, time Não quitar não Eu vou enxergar, vou enxergar Os caras tão estricando tudo, meu time, velho O time tá levando todo mundo Caraca, mano Que isso? O time levando todo mundo Deixa o zinho pra mim, time Para que não Boa Não é possível, mano O time tá levando todo mundo Duas vezes não, Sniper Uma vez, tudo bem Agora duas vezes não Ah, já veio cravado Já veio cravado Já veio cravado Posquei, mas que o cara tava indo no churro, mano Safado Agora que vai que você vai gastar logo, time É isso, é isso, é isso Sem muito tempo, mano Caminhado Pujo o arco Vire pro joarco, vire pro joarco Cuidado, cuidado, time Boa Nossa, me deu pau um tiro, mano Essa DH é muito quebrada, velho Puta que arma roubada É isso, literalmente meia todo mundo Será ponto, será ponto Ah, meu time não sai do ponto Pô, queria fazer a última killzinha, parceiro Mas, velho GGzada, mano Confirmado Conforme de Chiconzinha virou meta Depois de muito tempo Pra mim, ela já tava forte Tá Já faz umas 3, 4 temporadas Que ela já tava forte Já dava pra você brincar com ela Tem vídeo aí comprovando, tá, mano Só que nessa siso Realmente, agora Por causa de um buffzinho Mudou totalmente a arma E ela tá batendo de frente Caso da outra sim, é isso De verdade Ela tá com uma delitada muito boa A jogada dela A dancinha dela é muito boa Tá legal, mano Então, é uma arminha Completa pra você Que é uma meta diferenciada Tá cansado da Fenec O Fenec continua meta, galera A Fenec não vai sair do meta Agora Fenec Chiconzinha Se eu te bregui as 3, ó Para, para Comenta pra mim De 0 a 10 Qual nota que você dá Pra Chiconzinha, irmão Pô, agora Eu acho que é o momento Pra lançar Uma lendária da Chico, hein Eu acho que os caras Vão lançar a lendária da Chico, parceiro Mas é isso, clica no canal, ativa o sininho Falou o Z E tamo junto Até o próximo vídeo E aí Até a próxima